E aí galera, demais, segura aí que esse carro vai apagar, e já parou? Já parou? Não, não é brincadeira não, hein? Olha lá a bruta, mais uma vai, só para nós ficarmos felizes. Olha para isso, você está doido menino. Olha só gente, esse carro foi abastecido na primeira trava, mas nós mandou para na terceira, pegou quantos litros se eu aumento? 2,60. Quantos quilômetros? 42 quilômetros. Será que economizou, Jeff? É KM2, você não conhece ainda não. Vamos colocar aqui, sem fazer conta, eu vou fazer de cabeça, esse carro é mais de 17. Por aí. Bom demais? Bom demais, rapaz. Perdeu a potência? Mesma coisa? Mesma coisa. Tem gambiarra lá no motor? Não tem nenhuma gambiarra. É top demais? Valeu a pena? Valeu muito a pena. Então vamos lá, é KM2 para o Brasil e o mundo, porque não vamos chegar lá, cara. Obrigado, seu amigo. Valeu, galera. Estamos aqui. Como é o nome desse bairro? Tarumã, Avenida Vitor, Terreiro do Amaral e Posto Shell. Eles falam que eu só fico em Posto Shell, mas... Posto Shell da Red Condor. Posto Shell da Red Condor, eu venho para cá, que aqui é o top. Aqui em Curitiba, em Tarumã, aqui tem posto bom. Gasolina boa, bom demais. É KM2 Brasil, vixi, eu estou feliz demais. É... E andamos urbano e ó, pisando, né? Pisando, pisando e... Show de bola. Pegamos, chegamos, agora 110, 120, 70, 80, pegamos trânsito, com trânsito, sem trânsito. Bom demais. Excelente. Maravilha, gente. É top. Se inscreve no canal, siga a gente nas redes, é KM2 para todo o Brasil. Uma Tracker Turbo com essa economia, você está doido, é bom demais. Pego de 까io dawenho, então, te ajudo bem. Harada,юсь aqui, eu fui arrumar com esse fato da minha vida. Então, aliás...